O programa esta semana está em Conceição do Mato Dentro. Vamos conhecer o distrito que é mais antigo do que a sede da cidade. E acompanhar tudo do Santander, Brasil, Raider, Espinhaço, que tem até campeão mundial de motobike, não é isso, Tiago? É, fico esperando na Via São Cipó. Eu também. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.